Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e o casal Kwon e Arlene. O Gabriel teve uma tretinha aqui com a Arlene, ele tem o social aqui com a Arlene, agora melhorou, agora deu uma melhorada porque os dois já se acalmaram, mas o Gabriel estava com menos 5 com a Arlene, ele estava meio chateado com o que aconteceu. Tá meio chateado o Gabriel, enfim, eu construí mais uma cubinha aqui, mais uma bacia de hidroponia, a temperatura aqui dentro tá dando pra manter ali a 2, 3 graus, mas é complicado né, meio complicado essa temperatura aí. De aço eu tenho só mais 35, pra eu fazer outro aquecedor eu preciso de pelo menos 50, eu teria que pegar alguma coisa em volta do mapa aí pra poder construir mais um aquecedor. Tá com esses 4 geradores aqui, essas 4 turbinas né, eu consigo manter a luz solar aqui, tá dando pra manter ela. Então, talvez eu vá atrás de mais algumas coisas que estão espalhadas no mapa, por exemplo isso aqui, Gabriel se curou, o que mais tem pra eu pegar aqui em volta? Isso aqui, o que mais? Ali já são 40 de aço né, mas já dá pra fazer outro aquecedor. Eu não vou mexer com esses mecanoides, por enquanto, vou deixar eles aí de boa até aparecer um grupo de atacantes aí que eu consiga utilizar eles a meu favor né, ou um grupo de viajante que passar por aqui também dá bom. Ó o Gabriel indo lá mostrar serviço, deixa eu acelerar aqui o jogo. Vou acelerar um pouco mais. Salvação de um refugiado, vamos ver essa missão. Bravo de 29 anos de idade, chamado Puska, está chamando por perto, ela está sendo perseguida por nativos de trogo parentesco. Ela implora por segurança e se oferece para juntar você em Gabriel Bicho Souto, se você aceitar, teria que lutar contra nativos... Não, 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 não. 3 tá bom por enquanto, eu tô no meio do inferno, do inferno, do inferno também né, eu tô no meio do inverno e vai ser complicado manter a comida pra todo mundo. Eu tô com 20 refeição de sobrevivência E 9 refeição comum Consumo aí pelo menos uma refeição por dia com cada um Se não pegar intoxicação alimentar Eu tenho ainda mais 4 dias de inverno rigoroso pela frente Então praticamente eu tô sem comida Deixa eu ligar isso aqui de novo E deixa eu colocar aqui no trabalho Pra que eles sejam Nível 4 pelo menos no que eles fazem de mal Porque aí pelo menos eles executam a tarefa Aí Gabriel, boa Como é que tá a temperatura aqui? 8 graus Eu vou colocar mais um aquecedor Eu tenho energia pra isso Vou colocar aqui né Nossa, cápsula de carga aqui Aceito É nada É o lá longe Ovo Aqui eu faço 4 refeições com esses ovos Ah não Não é ovo não É despertar Ixi, é droga É bom que é dinheiro né Tá muito longe? Não, tá até pertinho Gabriel consegue pegar Tanto o Gabriel quanto a Arlene Os dois tem Estão com a mesma resistência ao frio né Acho que a Arlene tá até com mais É a Arlene tá com mais Então não tem porque ela tá restringida aqui na área É só o quão Só que tá zoado de De área que ele pode ir em volta Mas a Arlene tá de boa Ela pode sair da casa tranquilo Eu tô com 3 colonos com roupa rasgada Isso é bem ruim Ó, mas a energia tá dando pra manter Gabriel se escondendo no quarto Ok Reaçãozinha ao estresse aí do Gabriel Só queria que ele fosse pro quarto né Ele tá lá longe Ele tá com 16% de hipotermia Aí se esconde no quarto aí Gabriel Muito bom Aí é, já voltou ao normal já O Gabriel é bicho solto É, eu preciso Do que eu preciso agora? Eu preciso de mais aço Eu preciso de muito aço Preciso que essas cápsulas continuem vindo Enquanto eu tenho de aço acumulado aqui Deixa eu ver aqui Eu tenho 25 de aço Porque eu construí o aquecedor ali né Agora eu consigo manter a temperatura aqui dentro Bem mais agradável E quando a turbina fica cheia O vento fica no máximo Eu consigo carregar as baterias mesmo Com a luz solar acesa Isso é muito bom Vou mudar isso aqui de lugar Instalar isso aqui pra cá Ih, ali fica longe do alcance Instalar aqui Instalar isso aqui Aqui Aí, boa Agora eu tenho 45 de aço E não tem mais Agora é só esperar o próximo O próximo atividade aí do Do range Vamos ver se a gente consegue Que ele manda alguma coisa de boa aí pra nós Vamos lá, vamos aguardar Olha aí Pra alegria do Gabriel Adivinha o que aconteceu? Um casamento em andamento O Cuon e a Arlene Vão se casar, mano Adivinha quem é que vai ser o padrinho E o padre E tudo o resto E os convidados Sobrou pro Gabriel, mano Não teve jeito Vou fazer um local de casamento aqui Vou colocar aqui em cima mesmo Na hora do casamento vai rolar E vamos acelerar aqui de novo Coitado do Gabriel, mano Tá sofrendo aqui Tá sofrendo Deixa ele Ok, passou-se um bom tempo aqui Não aconteceu nada Eles só foram comendo A comida tá acabando Tô com uma refeição simples E cinco refeições de sobrevivência Acabou o invernão, né? Entramos aqui praticamente na É... Na primavera Se eu não me engano, né? Verão, outono, inverno É primavera Entramos na primavera Hum... E chegou um grupo caçador de humanos Eu ainda não tenho a mínima ideia Do que que é São duas panteras É comida, né? Pantera é comida Eu vou pegar o Gabriel E a Arlene Ela tá sem arma Aqui lá fora tá muito frio Tá menos 80 Eu não sei nem se essas panteras Conseguem chegar aqui, viu? Qual que é o isolamento térmico? Elas não tem... Elas não tem capacidade Pra suportar esse... Menos 8, mano Elas não vão nem chegar aqui Não precisa nem me preocupar Entendeu? Vou deixar aqui só E vou soltar a pausa E elas ainda vêm com dor nas costas Ainda uma delas Ó, hipotermia Eclipse Ok, solta a pausa Hipotermia séria Ó lá Caiu E caiu Easy É comida Manda esse rango aí pra nós, Randy Obrigado Tira e tira Pra alguém lá Passar a faca nelas É... Camisa de botão Por Gabriel Se deteriorou Eu não sei o que eu tenho aqui De material Tenho pele azul Peraí, acho que eu tenho Como mostrar isso aqui De uma maneira diferente Onde é que eu mostro aqui Os meus itens Não, aqui é beleza Aqui não Eu não lembro Eu não lembro Onde é que eu mostro os itens aqui Aqui Ah tá Disfarça Aqui eu tenho 36, 51 Eu acho que eu vou fazer um local de fabricação aqui dentro Produção Eu não tenho como fazer os outros Porque eu tô sem material Eu poderia fazer uma mesa de... De alfaiate De madeira Eu tenho bastante madeira pra fazer isso Vou fazer É, mas aqui não vai dar muito certo Melhor trazer ela pra cá Aqui dentro tá mais confortável a temperatura Cancelar aqui Expandir aqui De novo Eu preciso trocar as roupas desses caras aí Aí, intoxicação alimentar Tava demorando Tá sujo aqui? Não, tá limpo Hum... Produção Bancada de alfaiate elétrica Vai dois componentes Vai 50 aço Eu não tenho 50 de aço Eu tenho 45 Ai caramba Acabou a eletricidade Aí voltou Ainda bem Antes das plantas morrerem de frio Chegou a zerar quase a temperatura Tem que tomar cuidado com isso Ó, quando tá os quatro assim Ligado no máximo Aqui eu posso ligar Eu posso ligar ali De boa Porque aí eu sei que vai dar conta aqui Inclusive vai até encher a bateria Intoxicação alimentar é horrível, mano Porque faz o cara comer mais Hum... Eu vou fazer aqui dentro A bancada Eu vou fazer a mão mesmo Fazer aqui, ó O Cuão pegou Então os caçam alimentar Ih, cara Virou festa agora? Peraí Tem alguém que tá cozinhando Que não era pra cozinhar, né? Acho que é a Arlene 5 de cozinhar E 5 de cozinhar É o Cuão e o Gabriel Acho que a Arlene acabou cozinhando E eu não vi Droga O Cuão tá responsável Tela de pesquisa Terminei a operação a gás Mas, mano, tanto faz aqui As pesquisas aqui agora Vou começar a pesquisar De trás pra frente Que só quando eu fizer A bancada de pesquisa avançada agora Aí, cole isso aí, mano Não importa... Ah, ele tá com intoxicação Vamos lá Deixa eu fazer aqui uma camisa É... Casaco não precisa A camisa de botão Camisa de botão É só pra beleza, né? Velocidade geral do trabalho Habilidade de fabricação Uma camisa de botão Acho que é camiseta 40 ingredientes As duas tem 40 ingredientes São 40 ingredientes, né? Vou fazer essa aqui Duas Aí, tá plantando de novo ali Como é que o Gabriel Tá de roupa? Vou dar roupa pro Gabriel Aí, deteriorou ali Ai, filha da mãe Tirou a camisa E vestiu a outra Camisa de botão De pano Qualidade 48 E ainda largou no chão Quis nem saber Deixa eu dar uma olhada aqui Quem tá sem camisa Itens Gabriel, a calça Tá 70% ainda Calça tá 59 É que essa veste tribal Aqui, ela tá dando Um baita isolamento Cápsulas de carga Vamos ver o que tem De bom lá pra nós Agora é o ovo de galinha Aqui dá várias refeições, hein? Aqui deu bom Já... Deixa eu aproveitar então E trazer tudo isso aqui De uma vez, né? Porque se eu fizer duas viagens Apesar que o Gabriel Não, aí vai o Gabriel e a Arlene Lá fora buscar Vai dar mó trabalho Melhor não Melhor não Melhor fazer aqui Uma caravana rapidinho Formar caravana Só o Gabriel Escolha a rota Qualquer lugar Confirma Confirma Volta lá Carrega o ovo Carrega isso aqui Carrega isso aqui E vai, Gabriel Só vai Depois é só cancelar E ele volta pra casa E joga lá no chão E aí eu tenho mais comida Garantida agora Que alívio Ok, nós temos um probleminha aqui A Arlene Ela tá indo desde infeliz Provavelmente ela tá sem calça Dá uma olhada aqui É, ela tá sem calça Mas o problema é que Pra fazer a calça É, deixa eu cancelar Essa touca aqui Que eu ia fazer uma touca Pro Gabriel Mas eu vou cancelar O problema é que Pra fazer essa calça Eu preciso de 40 ingredientes E o máximo que eu tenho São 36 de azul Eu tenho que fazer Então um remendo de couro Vou fazer um remendo de couro aqui Sempre Vamos acelerar Deixa o Gabriel fazer Um remendo de couro lá Temperatura lá fora Tá melhorando Chegou cápsulas de carga Bastante coisa, hein Uh, rapaz Aí sim Land alpaca Ai, caramba Do lado dos mecanoides Aí não Putz, não tem como pegar Pô, que maldade, mano Do Randy Tá bom, Gabriel Vai lá e faz a porcaria Do remendo de couro Que você tem que fazer Pelo menos uma calça aí Que droga, mano Essa calça aqui É de defunto É de defunto Mas eu acho que é melhor Do que no Dave Infeliz, né Não, o Gabriel vai fazer O remendinho de couro E aí eu faço a calça Pra ela É, 36 Vai dar É, acho que dá Pra eles acordarem, né Às horas da manhã Ué, mas eu vou perder isso aqui Caramba, podia vir Uma invasão por aqui Agora, né Eu não reclamaria, não Colheita Tá de vento em polpa Ah, você tá zoando Gabriel e Arlene Pegaram praga Não é possível Não é possível Peraí, o Gabriel tem medicina Medicina do Gabriel tá 5 Da Arlene tá 1.79 Então, só o Gabriel Que vai fazer medicina A Arlene deixa quieta Melhor medicina possível Ué Cadê a praga Ah, tá Eles tão Não, peraí Será que eles estavam No efeito do Eu acho que eles estavam No efeito do antibiótico Aí, mano Estoura Nossa, veio do lado Dos mecanoides Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não, peraí Você tá zoando Comigo, Ranger Você tá de sacanagem Eles vão atacar agora? Eles vão se preparar Eles vão tomar um couro Dos mecanoides, mano Deixa eu até soltar A pausa aqui Que essa eu quero ver Deixa o Gabriel Se alimentar Que beleza Mas podia matar Pelo menos um mecanoide Mataram? Mataram? Mataram nada Ah, mano Os caras não fizeram nada Esse bicho morre Não morre? Morre nada O bicho é ruim mesmo Só ficou com movimento Zoado E agora, mano? Será que eu arrisco? O Gabriel e a Arlena Estavam imunes A praga Mas também acabou O meu antibiótico Eles estão tomando Faz tempo Acabou o meu antibiótico Eles não ficaram doentes Os dois E agora, hein? Esse bicho vai se curar Com o tempo, né? Isso aqui é muito longe Que ele pega, mano Se eu vier Peraí, deixa eu ver aqui Se eu vier por aqui Menos 66 Dá a Arlena E o Gabriel vir Tá, deixa eles acordarem Eu vou tentar Fazer alguma coisa lá O Kwon não pode sair, mano Aquela lã de alpaca lá Ia dar pra eu fazer roupa Pro Kwon também Poder ir pro lado de fora Menos 67 O Gabriel e a Arlene Guenta lá fora Olha o tanto de item Que ficou ali no chão Ali, mano Que desperdício Pra eu evoluir agora Eu preciso de aço Pra fazer a bancada De pesquisa avançada Então o Gabriel E a Arlene Solta a arma aí Kwon Eu sei que você é bom de tiro Mas E se eu trocasse a roupa Do Kwon com a Arlene Me parece uma boa ideia Então Larga o casaco E larga a camiseta De botão E a Arlene Larga O casaco De Mega Preguiça O Kwon Pega o casaco De Mega Preguiça Que já tá pobre Agora o Kwon Aguenta até Menos 57 Menos 64 Acho que dá, né É que o Kwon Atira muito bem Vou pegar o Kwon E o Gabriel Peraí Ok, os dois estão bem O Kwon Sai da área Sem restrições E a Arlene Entra na área Na área de restrições Beleza Aí, mano Mete bala Acho que se eu Ativador de contagem regressiva Um tá Não tá no alcance Se eu ficar abrigado Aqui atrás Talvez dê bom Um fica aqui E o outro Não Aí Isso que eu quero Mata esse bicho Olha O bicho tem resistência Demais, mano 20% Não vai vir, não? Olha, que sacana Deixa eu correr um pouquinho Pegar a distância Vem, filha da mãe Afasta Ah, não acredito Que esse bicho vai encostar em mim Eu acho que o Kwon Já tá Não, não tá, não O bicho tá lá, então Aê, mano Kwon, volta pra casa Não, mas em linha reta Em linha reta Em linha reta Precisa me tratar Ele atirou nele mesmo? Tirou nada Ela não valeu, não Ok Eles conseguem voltar O Kwon tá bem zoadinho, né Morre em 10 horas Se ficar vacilando aí Vamos acelerar aqui Espero que ele consiga voltar Pra dentro de casa O Gabriel ficou com ressaca? Não Quanto é que tá A durabilidade disso aqui? 75 ainda Beleza Dura bastante tempo ainda Vai limpar Beleza A Arlene tá meio que Pelada, né Não, ela tá de casaco Ela tá sem calça Só Trata do cara aí Tá tratado Vou esperar o Gabriel Se recuperar Dormir e tal E amanhã eu vou lá Tentar buscar algumas coisas Ok Enquanto eu tava aguardando Aqui o Kwon melhorar Tá vindo uma invasão Aqui do Kacroiler Parentesco Estou vindo aqui Por baixo Aqui, ó Peraí Deixa eu diminuir a velocidade É Eu vou tentar atrair Eles Já que o Gabriel é bem rápido Eu vou tentar atrair Peraí Descanso 43% Eu vou tentar atrair Eles pra área do Do morteiro E ver se eu consigo Distrair esse morteiro De alguma maneira Porque não tá boa A situação aqui Eu preciso pegar Esses itens aqui Muito bom Isso aqui Não é comida Mas Acelera um pouquinho Aí, né, Gabriel Também Tá numa vontade De trabalhar Agora eles vão começar O ataque Eles estão me vendo Aqui Eles vão dar a volta Por baixo Bom, se eles vão dar a volta Por baixo Então eu faço isso E isso E a Erlenis Simplesmente vai lá E prioriza Ligar as duas torretas E desliga Isso aqui Meu Deus Vou ficar sem energia Foram por cima É, foram por cima mesmo Bom Com você, mano Eu tô dando a cobertura Perfeita pro cara O outro já tá todo lascado O outro já tá todo lascado Tive isso aqui Tive isso aqui O maluco ali já caiu Bidueiro Situação Itens Perfil Não faz trabalho simples Tem fascínio químico É misandrista E otimista E otimista Eles são tribal Né Esse Kacroiler Parentesco Vou esperar o Kuo melhorar Pra eu atacar lá Aqueles mecanoides ali Mano, eu preciso Se eu destruir esse aqui Eu acho que eu resolvo tudo Se eu destruir esse Eu consegui chegar por aqui Por trás Macetosamente Entrar por aqui E dar umas pauladas nele Acho que eu consigo derrubar ele Antes de Vamos ver Vamos aguardar o Kuo melhorar Porque ele tá meio zoado Bom, o Gabriel se curou Ó, o Gabriel não O Kuo se curou completamente O Gabriel tá dormindo ali Eu vou esperar o Gabriel acordar E eu vou tentar uma estratégia Arriscada O Gabriel comeu O Kuo tá com o quanto de alimentação 45 Acho que é o suficiente Vou pegar os dois aqui agora E vou ir lá mais uma vez Eu vou tentar fazer um negócio aqui Vamos lá Vem os dois pra cá Muita calma e tranquilidade Esse bicho aqui é Ceifador Tá, beleza Eu vou tentar fazer um esqueminha aqui Vamos ver se vai dar certo Ok Eu vou colocar o pulmão aqui E vou forçar Beleza, não pegou em mim Agora Os dois Ataques aqui Vai Eu vejo quanto tempo Ele vai atirar O próximo morteiro Três Dois Vem pra cá E vem pra cá Nice Gabriel vem pra cá Você vem pra cá Ataca aqui Micro game Micro game 150 Atira em 4 3 2 1,5 Se esconde aqui Se esconde aqui Ok Acho que vai ser o suficiente Pra destruir isso aqui 69 64 Nice Uh, ele ainda deu mais um tiro Caramba, o tamanho da área Da explosão Nesse negócio O Gabriel não alcança daqui Ou se eu passar o Gabriel pra cá Micro game Micro game Ah, mano Tá zilando que você tomou um tiro de novo Pronto Ok Derrotado os mecanoides Libera aqui Libera aqui Bom, já que os dois estão aqui É... Vamos fazer o seguinte Deixa o Cuon terminar de comer Gabriel vem pra cá Como é que tá o Cuon aqui? Nenhum perigo imediato Tomou um tiro na perna esquerda Mas ele tá de boa Vamos lá Deixa o Cuon terminar de comer Boa E agora É o seguinte Mundo Carrega logo Vamos, gente Pra hoje Formar caravana O On e o Gabriel Escolher a rota Pode circular de cá Confirma Confirma Volta lá Aí o Gabriel vai ficar responsável por Fazer essa limpeza aqui Carrega tudo Tudo que puder Beleza Isso o Gabriel leva E o Cuon Carrega tudo que der Carrega também O resto depois eles vêm buscar Carrega o plástico na caravana Carrega o pedaço de escória E esse corpo aqui leva Ok, vamos lá Boa, Gabriel Boa, Cuon Acelera um pouquinho aqui Pegou tudo? O Cuon ainda consegue carregar mais um pouquinho de coisa O Gabriel eu posso cancelar a caravana já Pronto Aí eu consigo pegar a maioria das coisas Ah, deu trabalho, hein Bom Com isso eu vou finalizar esse episódio, né Minha comida tá bem na moralzinha, né Mas eu já vou conseguir pegar mais coisa ali Tá caindo muito rápido minha energia Deixa eu desligar isso aqui Mas vai sair mais comida aqui Beleza? Então vamos aproveitar Tá menos 46 a temperatura A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo